A gente prepara aí que ela é só de uma vez Vixi Primeira vez? Não, só para ela Ele vai acompanhar, acho que ele só vai soltar Fita, fita, é, essa é a fita All clear All clear Alright guys, make sure to keep your heads back Hold on tight, ok? Ok 3, 2, 1 Nooo Caralho Meu Deus Puta que me periu, é pior pra caralho Meu Deus Caralho Acabou Tá bom, tá bom, já era, já foi Ah, não foi, não foi A barriga vai lá pro caralho, vai que tu vale o cu, mano Ai, ai minha cabeça, ai minha cabeça C'est de brincadeira que não é pior, olha o tamanho dessa merda Agora, vê lá, não dá escândalo, meu Deus do céu É que aqui é que dá livre, né É que aqui é que dá livre Você dá escândalo, meu Deus Oh, não não Eu tô suando, não tem inscrição O nosso foi pra trás Eu acredito que eu tô suando É que isso aqui é da livre total, mano, é foda E aí Legs up, please Legs up Legs up Leave it up, leave it up Thank you, you can put them down